Bem, vocês escolheram na Prediction mais no sim do que no não. 76% no sim, 24% no não. 20 pessoas apostaram no sim, 9% no não. O que acredita mais com 2K para apostados é o Emané e o que duvida mais é o Rafa07. Vamos lá então, vai começar as Player Peaks. Lopes. Ui, ui. Morata. Fácil. 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 Yuri Martins. Uou, uou. Chuchu, chuchu, chuchu. Ederson. 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 Fácil. Hummm... Moço não quero me meter em relação Apaga a prediction! Parabéns a quem apostou e acreditou Primeira share play está feita Obrigado aí aos followers do Rafa17 E do 21 Rodrigues e do Lima Leandro! Bem-vindos, bem-vindos, maltinha Bora lá então! Bom dia grande! Como é que é, Peter? Vocês vão aprender a nunca Duvidar de player picks na minha conta Ok? Vai bagunçar o meu lençol Vou ter que gastar o meu espanhol Eu te pago na tequila Ai, 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 ai Tudo é perdido nas amigas Ai, 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 ai Sobe, desce, treme, kicka... Um walk-out Sobe, desce, treme, kicka e depois as talas vistas Sobe, desce, treme, kicka e depois as talas vistas Ai, 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 ai Tudo é perdido nas amigas Ai, 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 ai Seu bumbum me dá mó brisa Sobe, desce, treme, kicka e depois as talas vistas Ai, 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 ai Porque só faço live de manhã alves Eu trabalho de noite Então eu chego a casa E faço live Pode ser que um dia troque Mas por enquanto não É zona sul Eu sou da zona norte Bro, tá aqui o bonde, tá forte Vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Sipa tem balinha Não vem borde Ok, Stals, eu entendo, bro Já ajudaste bastante, mano Ajudaste já bastante, bro Como temos penaltis É vendo a live Vendo a live é que dá penaltis Sim Walkout Num pack de um jogador raro É sempre o gajo, mano E é repetido, queres ver? Ou será que já não é? Quem acredita, acredita Streamer luck Chesney Só vem Chesney Que era só um jogador raro Mas está a valer É repetido É repetido Ain't even missing me, baby 84 mais é o objetivo Que ele nunca tirou nada mais Que um 84 Bora É desta I got you back Like we're still 17 I'm gonna fight for you You know where I'll be, baby I got you back Like we're still 17 Tá batido Tá batido Fácil Fácil ou não? 85 para começar Tá bom? GB Tem que fazer Tem que fazer Não, não, Mystic 65 subs É o contador de subs Fight for you You know where I'll be Baby I got you back Like we're still 17 I'm gonna Fight for you Honey I'm so keen Baby I got you back We're still 17 In the air In the air Mesmo assim Estão a ser um bocado mais Tirando o incinha Foi um bocado mal Mesmo assim Conta dele tá azicada, mana Conta dele tá azicada Bem, não saiu Não saiu nada 3 boards Ah não, saiu 3 boards 3 boards saiu Claro, saíram 3 boards Bem Vamos lá então Vamos lá, vamos lá Tá na hora 14% no sim 12 pessoas O Dark Devil é o que acredita mais Quem devida mais é o Jota Que apostou 4 mil pontos E 33 pessoas Acreditam que não vai sair Vou-vos provar errados agora Em 3, 2, 1 Vamos Vai Future Star Não é Future Star Nem walkout, hein, maltinha? Triste Eu sempre tive muito azar nestes packs de 85 mais duplo Nunca tirei nada decente O jogo está rompendo em esports Baltinha, quem é que tem packs então? Quem é que tem packs aí ainda? Alguém? Meu Deus Isto não podia ter sido pior Tiago Silva e Pjanic Isto não podia ter sido pior Isto não podia ter sido pior Meu Deus Vivo do que eu drop Como um dog Temos 3 picos, maltinha 3 picos No mínimo 4, Gonçalo Para dar os pontos da No mínimo são 4 para dar os pontos da Da loja Géne Fodeu-o ao Campos, mano Ai, meu Deus Que entrada Pá O que é que tu queres aqui, amigo? Queres o informe? Ou queres o 83? Manda 5, olha, para arredondar São só 3, maltinha É igual, diz ele Pá, vou dar então Este não está repetido Pelo menos fica no clube E é um Team of the Week Vais preferir para a SBC E um Higuain Não foi nada de outro mundo Olha, mas tipo Menos mal Um 83 e um IF Pá, o IF já vale tipo 9 capas Em 3, 2, 1 Pá, vamos começar com o Gené Porque o gajo é agressivo Viram a entrada que ele fez Sem querer ao Campos Pá, precisamos de um gajo agressivo Para trazer outros gajos mais agressivos Estão a entender? É tudo uma tática Tudo uma tática Pá, começamos tipo pelo Allen Estão a ver? Pá, porque pronto É um 84, acho que é decente E depois passamos tipo A uma future start assim de repente Primeiro tinha que vir o Allen Estão a entender? Pá, Gomes tipo Porque ele não tinha um central assim decente Não é? O Vidic Não, não era o Vidic Não, não sei se era o Vidic Era Pá, o Jorginho Porque dá aqui em mica Ao Gomes Porque é da Premier League E a última pique Pronto, tem que ser aqui Para pagar a aposta Não é? Tipo um 84 Isco Pá, não havia boards Então tipo é rip Ok, apostou no sim Pronto Eu tentei, malta Tentei Um dia dá certo E vai ser um ganda clip Vai ser ganda clip Porque o pessoal vai pensar Ele só fez aquilo uma vez E acertou GG Bem, vocês apostaram na Prediction E disseram 56% no sim 44% no não Vamos pagar os Believers Bora lá, bora lá, maltinha Temos um walkout já aqui Coman Precisamos de mais um 84 de especial Ou um feature star Ou um 86 Bora lá Bora lá E aí Não me desiludas Vamos embora Quem acredita Caralho Já vou à tua roleta Martim Já vou à tua roleta Caraca Muito obrigado aí pelos ossos Pessoal Muito, muito obrigado Olha, está a dito Se não escolhi na outra Vem nesta G to the fucking G Vamos à próxima share play Este aqui ficou bem servido Ficou bem servido ou não? Eu tentei te avisar Bem, vamos lá Pessoal Votou E votaram 68% no sim E 32% no não Eu acho que aqui Vamos tirar outra vez Algo que vai fazer Pagar a Prediction no sim Por isso vamos lá Em 3 Em 2 Em 1 Sem mais demoras Primeiro jogador Começamos com o Lucas Nada mal Toda a gente quer um Lucas na conta Depois é o Ginter E o Paco Vamos para o Ginter Terceira pica é Valer Future Star O Vela é um gajo muito permissor Tipo, não é bem uma Future Star É um Future Black Hole Estás a ver Vamos lá Oh meu Deus Epá, é um 84, não é? Não se pode reclamar Não se pode reclamar Não se chora com lucro 2,83 1,84 2,82 E os jogadores que saíram fazem química Epá, nada mal Nada mal Nada mal Ah não, não fazem Com o Osil já não está na prémia Já é o Já é a carta nova GG para a Prediction Muito obrigado aí Pelo SharePlay Meu, muito, muito obrigado Vamos lá Primeira pique Obrigado a todos pelos follows Maltinha Começamos aqui com o Fernandinho Obrigado pelos follows Pelos ossos Já sabem, maltinho Obrigado Vasco Duarte Pelo teu ossos Bro, estou-te a ver Estou-te a ver Próxima pique Pá-Vlenca Ontem saiu-me um CR7 e um Kane Nas Player Peaks Hoje um Son Nice, nice Muito bom, meu Muito bom Nada mal Banega o Berchis É melhor o Berchis Para links Última pique Será, será, será Meu Deus É muito mal assim Reprediction Reprediction Descredite É ele né pessoal Pessoal este Daraxler vale 61 capas meu Foda-se Não foi nada de muito bom para o web Mas obrigado pela SharePlay no webzão Muito muito obrigado Em 3 Em 2 Em 1 Vamos É Walkout É Future Star É Argentino MCO É Papu Gomes Papu Gomes Na Itália que já não acontece mais Já não vai haver mais nenhuma carta dele lá É Big W Big W Big Big W Eu acho que é Big W para este pack Porque tem saído muita, muita merda Tem saído muita merda Então Papu Gomes Team of the Tournament Ou Team of the Group Stage Já não me lembro sinceramente Maltinha Não pera Isto é Rotunda Final? É Rotunda Final? Não Peraí Há uma aí que eu estou confuso É 171 capas É Team of the Group Stage Team of the Group Stage Team of the Group Stage Ok A Prediction então É no não Vale só 171 Ok Estamos despachados então com este Party Bag Vamos às próximas Share Plays Se não for o Mapeo Camavinguel Pai é um bocado o que o Maquininha disse Para quem está a jogar com um toque é câmbio E tudo é W Mas olha vamos lá Vamos lá Boa sorte Boa sorte Vamos ver o que é que vai sair aqui É Walkout É Record Breaker Oh Vela Mexicana né Que comeza é la feta Mesa 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 que massa aplauda Mesa que massa aplauda Mesa que massa aplauda Le manda, le manda, le manda La minha Mesa que massa aplauda É uma boa carta Mesa que massa aplauda Le manda, le manda, le manda La minha Sa, sa, sa Yakuza Yakuza Sa, sa, sa Yakuza Yakuza Sa, sa, sa Yakuza Yakuza Sa, sa, sa Vamos comer um taco Um burrito É uma vela merda É uma vela merda É uma vela merda É uma vela merda Concordam? É uma vela merda Pá a carta eu acho que é decente O problema é o weak foot Mas é pá, de resto Com o Hunter A porta-se bem A carta eu acho Ok, ok, ok 125k então 125k Bora lá, bora lá 125k Queremos um gajo que vale a mais 125k Bora, 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 bora Está a valer A aposta está a valer Walkout Future Star Alemão MCO Não É Avert Pensei que era Future Star É 296k É 296k Anda 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 296k Não é hip nada Não é hip nada É 296k Estamos a brincar Ou o que? 296k 296k Vem sub Vem Avertz Vem sub Tchau.